Gente, o laboratório aqui passou por uma super reforma Eu ainda não tinha vindo, tá lindo Olha isso Eu amei essa frase Aqui transformamos alquimia em beleza E lá tem mais um super laboratório também Que eu já conhecia, essa parte aqui Eu já conhecia, essa parte aqui Sempre tem que enrolar uma paradinha aqui na lojinha Hoje, encomendas da minha mãe Mas tem todos os produtos do grupo Boticário Com desconto pra funcionários Ó, Nina Secrets está aqui Linha Nina Secrets Se você trabalha no Boticário, vem comprar a Nina Secrets aqui, hein, gente Quero ver, hein Ó, tem até a paleta nova, enfim O que foi? Pau Pau, do pau? Pau 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 Nossa, que saudade Que saudade, meu amor E os deuses ali, ó Nem me escutam Deus Vou treinar Cadê a dondoca da Kelly? Tô aqui esperando Gente, sei lá, que tá sempre me esperando aí Hoje que eu tô esperando ela Vim gravar esse vídeo, entendeu? Bora pro treino Minha rotina matinal com a Gigi Gente, ó Tem dia que ela dorme com a gente na cama Ou pelo menos acorda com a gente na cama Nesse dia em específico eu tava cortando as unhas do pé dela Mas lógico que eu não faço isso todos os dias de manhã Normalmente é ela que me acorda Mas às vezes eu acabo tendo que acordar ela também A gente levanta Troca a fralda E aí é hora de escolher o que ela vai comer O papazinho da manhã O café da manhã Eu comi um bolinho Ela é uma fruta Às vezes é fruta Às vezes é ovo Mexido, omelete Depende, mas O café da manhã é sagrado Depois é hora de brincar Gastar um pouco de energia Às vezes eu fico com ela nesse momento Nesse dia ela ficou com o lê Fazendo um cafezinho E eu aproveito esse período da manhã aí também Pra tomar um banho Ou treinar Enfim Nesse dia eu não treinei Então já fui direto pro banho Escolhi um look E sequei o cabelo ali Pra começar O meu dia Mas às vezes também Esse horário é o horário que eu vou Pro treino de manhã Depois eu dou um tetezinho Pra Gigi E muito colinho Pra fazer ela dormir Nem sempre sou eu que faço isso A gente alterna aqui, né? Depende da rotina Do dia de cada um Mas Muitas vezes sou eu que fico com ela Nesse período E aí quando ela dorme É a hora de me arrumar Vou fazer a make Preparar o cabelo Separar as coisinhas Vou gravar vídeo Aproveito esse momento Às vezes pra arrumar Alguma coisa da casa E também aproveito Que é a hora de preparar A mochila dela da escola Então eu levo Os itenzinhos de mamadeira De água Separo as roupinhas Troca de roupa E deixo tudo organizado Aí ela acorda E esse horário que ela acorda Do cochilo da manhã Já é praticamente Hora do almoço Então a gente brinca um pouquinho Esquenta a comida E tá na hora De comer de novo E aí eu aproveito Pra almoçar também, né? Afinal de contas É meio dia Ela come Faz as brincadeirinhas dela Já super disposta Porque ela já fez os cochilins Eu gravo Tiro potinhos Come sempre, né? Porque eu não aguento Não resisto Depois do almoço É hora de preparar ela Pra escola Então escova os dentes Coloca a roupinha Faz o cabelinho E aí Pega as coisas Pega a mochila E leva ela pra escola Às vezes sou eu Às vezes eu leio E aí a gente alterna também Isso Depende do dia E aí pronto Gigi tá indo pra escola E o meu período da manhã Acabou Porque já passou Da hora do almoço Olha essa arteira Olha essa arteira Brincando no parquinho Sozinha, tá? Sozinha Menina independente Cuidado com o pé Cuidado com o pé Devagar Devagar Olha, já quer descer sozinha Vai, garota Vai devagar Onde você quer ir agora? No escorregador? Ela gosta do escorregador Quer descer no escorregador? Quer? Olha quem vai descer no escorregador Quem sabe descer sozinha Sozinha não Me ajuda a segurar Ui! Foi pro chão Largada Gente, ontem saiu Um vídeo novo no canal Um vlog Segunda Também teve vídeo novo No canal Então se vocês não foram assistir Tá cheio de vídeo Inclusive o de segunda É um vlog de uma hora Tipo, acompanhando Um dia inteiro comigo Do comecinho do dia Até o final do dia Tipo assim Tudo, tudo, tudo Em mínimos detalhes É... E um dia que eu tive As primeiras gravações Do podcast Então Vem pro canal Vem assistir os novos vídeos Bom dia Bom dia Bom dia Com quem tô aqui Nós viemos conhecer O salão novo Do Heron Chiquérrimo aqui A gente tá chegando atrasado Porque São Paulo hoje Tá parado Tá parado Gente Gente De cabelo novo aqui, ó Tô assim Me estranhando Pro bem, sabe? O que vocês acharam? Me contem Estou num evento Do Banco Sofisa Fui convidada aqui Por eles E vim aqui Do Banco Sofisa Participar de um Congresso Estamos aqui Reunidos Pausa para um cafezinho Então vim aqui Falar com vocês O que vocês acharam? O que vocês acharam? Tchau